Bom dia, bom dia. 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 Apoio também está naquilo. Isso está naquilo. Aquilo está naquilo. Aquilo está no arroz. Ele está naquilo. Não, não. Aquilo está no limpo, no limpo. É isso que não está a quilos. A gente está a sua vida. Não, onde está a gente que está a pessoa, é que a gente está a fazer uma vida, não é que a pessoa está a nosa. E aí, o que é isso? Eu não sei. Porque os outros são capazes de ver. Você responde isso. A palavra é a palavra para você. Eles estão acabando, mas podem ser capazes de ver as Arrasil, ou a Tamil, ou a Tamil, Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Você fica bem lá a gente. Você fica com um bain, você fica com outro e um Terminamento. Você tem um bain e ele, você fica com um bain e um fã ver olha que ele vai estar com um bain É um bain de um bain de um bain, uma todo desculpamento muito. Um bain e bem de um bain. Não há um problema. Não há problema. Então, vocês acham que vocês estão fazendo isso. Vocês falam que vocês estão falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma jornalista. Como eles falam sobre isso? E eles falam que eles estão fazendo isso. Eles falam sobre isso. Isso é um ponto de valer. Mas vocês não estão indo ao social media. E aí Mas o que a gente tem um no nosso pai, não há na vida, não há uma pessoa, mas tem um mas que não tem um 2 pessoas que estão Se inscreva no canal. E aí Quem sabe de outros lugares que vocês pensaram sobre esses escritzes? Vocês precisam ouvirmos como vocês, que vocês podem ouvirmos? A gente sabe como eles têm ouvido os escritzes da Tailor. Quem nos ensinarão? E depois eles estão ouvindo. Foi para você que o caminho que eles fazem o o caminho. Quem conseguiu fazer isso? Por que vocêivia isso? Eu vou fazer uma coisa, um Tamil Mandinar. Os temas estão abertos para os procurar. A gente tem um tempo que faz um tempo que você faz um tempo que você faz um tempo. É isso aí. 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 É isso aí.